Vamos cantar pra nossa padoeira com alegria esse momento. Vamos lá, banda! Vai, gente! Isso! Ó, mexeu! Um pouco os pés. Vamos lá, gente, vem embora! Tá lindo, hein, gente? Hoje tem festa na nossa comunidade Eu faço o mundo pra todo feliz da vida Quantas batalhas e vitórias alcançadas A caminhada de quem sonha e acredita Beleza o mundo, hoje o Deus é o Senhor Valeu a pena esperar por esse dia Quero lhe agora! Viva a nossa padoeira Viva, viva, viva o povo que acredita Viva, viva, Deus assim seja louvado E viva a comunidade Que celebra a fé na vida A fé na vida E a vida na fé A vida na vida E a vida na fé É a meça de um povo Que ama a vida e que tem fé Sina, tchau! Vamos celebrando Nossa Padreira Enquanto cantamos Os carros Estamos Estourando nessa noite Pega a sua mão direita Para o álbum O som dessa canção Desejando que a bênção de Deus As suas bênçãos Desse Pai amores O misericordioso Terem decepção de Santa Maria Magdalena Se derramem sobre a sua vida Sobre o seu lar Sobre o seu casamento Sobre a educação dos seus filhos lá em casa Sobre o seu trabalho Sobre o ponto de cada dia Que você parte Reparte na sua casa Sobre a nossa juventude E vamos fazendo os carros Que vão Estourando nesse céu Com a nossa mão direita E revida Acolhendo essas bênçãos Desse Pai amores Bênçãos do dia a dia Isso Vamos acolhendo Deixa a sua mão direita no alto Isso Vamos agora cantar A bênção da família Acho que fica legal também Nesse momento Vai dar um ponto aqui na canção Com a sua mão direita Para o alto Palma da mão virada para o céu E quando os povos estouram no céu Colorindo esse céu Escuro nessa noite Que dentro de você As graças e bênçãos de Deus se derramem Trazendo toda claridade Toda luz Toda paz Que você precisa Para fazer a sua caminhada de cristão Nessa vida Que se derramem sobre a sua família Que não é tão perfeita ainda Mas você deseja que se usa Não é verdade? Por isso Com essa mão direita para o alto Cante E que esse momento de bênção Que a família comece Termine E que o homem E que o homem carregue Abençoa a sua família Abençoa a sua família também Aqui representada Nós pedimos Nós pedimos esse carna Esse povo de Deus Esse povo de Deus Que é feito de comunidades Que pode também ser abençoada Abençoa a sua família Abençoa a sua família Juntos Abençoa a sua família A juventude a sua família A juventude também Nós vamos ficar aqui Nós temos a barraca Nós temos o show Que já está acontecendo E todas as alegrias E pensas que Deus Quer derramar na sua vida Só que Nossa Senhora da Aparecida Vai ficar aqui Vamos colocá-la aqui Porque nós vamos utilizá-la Durante o show Agora Já pode deixá-la aqui Amém? Então quero pedir você Para vir para cá Você sabe que obedecer O padre O obedecer a Deus Então vem para cá Vem para cá Como diz o Silvio Santos Se aproxime aqui do palco E com alegria Nós vamos dar continuidade A toda a nossa festa